Ora bem pessoal, vamos aqui começar mais um vídeo aqui na HR Garage. Olha lá, olha lá, olha o gajo, olha o gajo Rosa. Olha ali. Olha este que é que ele estava. Faz lá outra vez. Faz lá outra vez. O quê? A pordinha aí em cima. Olha para ele, olha para ele. O gajo trouxe os sinhólios iguais aos meus? Pois trouxe, olha lá. Os sinhólios iguais às tuas. Não pode fazer nada, pode fazer. Vem com bote a trabalhar. Epá, o fim de semana. É o único que vai trabalhar aqui. O fim de semana é que traz. Bem, a gente começa sempre bem dispostos. Porquê? Hoje temos coisinhas boas para fazer. Não é aquelas chatas que o Rosa não gosta de fazer. Não, isto é bom pá. Isto é bom. Esta faz-se rápido. Então hoje, para o episódio 2. O que é que vais dizer? Às vezes não é bem assim. Às vezes, pois. Não, mas tu... Não, mas à partida. É tudo de seguida. Hoje também é tudo de seguida. É tudo de seguida. Pode haver um parafuso mais chato que às vezes acontece. Mas é à partida. Eu acho que isto vai acontecer. Aquelas merdas que a gente no vídeo não mostra, não é? Já está. É os 12 minutos. Estamos aqui 3 horas a fazer um vídeo por uns 10 minutos. Não, mas hoje tem tudo para correr. Bem, hoje tem tudo para correr bem. Então, olha. Auto Parts mandam-nos aqui mais um materialzinho para pormos este GTI. Está quase novo. O que a gente detectou da outra vez foi o eixo. Fiz a reparação quando fizemos a pintura lá no Painga. Pronto. Temos ali um folrozinho com o Daniel. Ele já teve a fazer uma triagenzinha. Os folos são os meus trabalhos. Ele está sempre a ver os folos. Não é? Vai trocar a transmissão. Sim, está bem. Temos ali um folrozinho, mas eu acho que aquela transmissão também faz um tec-tec. Se calhar troco tudo. E pouco mais há a fazer. Hoje vamos fazer o quê? Vamos trocar aqui os discos. Pós Power Disque à frente. Capastilhazinha até é. O apoio de motor. Ah! Este apoio de motor foi aquele que ficou a faltar mudar lá no Nelsinho. Mudámos o debaixo da bateria e ficou a faltar este. Este a gente não tinha. Não basta este também ou este também é para mudar? Este também acho que é para mudar sim. Pronto. A gente já vê. Já troquei. Porquê? Porque quando eu estava a fazer o conteúdo do GTI estava a fazer o mesmo do XSI e houve peças que eu mandei vir. Em duplicado. Em duplicado e depois é que pedi a devolução. De mais. Vamos fazer mais uma trocazinha de óleo. Porque já circulamos. Ele já limpou. Vamos trocar óleo. Do bom. Do bom. Como sempre. Filtrozinho de ar. Original. Porquê que é original? Porque a KPN tem um filtro de caixa para este carro descontinuado. Não consegui arranjar. O Daniel é que tem razão. Eles não vendem. Eles não vendem. KPN de caixa. Eu assim vou fazer um filtro para estar ali a partilhar guardado. Vai estragar. Vai estragar. Então eu não consegui arranjar o KPN de caixa. Mas não é original. E até não faz mal. O carro está todo original. Não faz mal. É como a melhorá-lo. Portanto, hoje vocês fiquem por aí. Vamos aqui fazer mais uma manutençãozinha. Amiga rasa. Bora. Vamos começar. Bom. Que a rapaz não tem. Tem a porca de segurança? Não. Não. Melhor ainda. Tem que comprar a segurança. ainda, agora a malta está saindo do olhei, humm, porque é porca de severance, moras lá no coiso, não há stress, não há stress, tudo bem, bora lá começar a cena, Daniel, estás mesmo pronto? Bora. Vai vestir a blusa, Daniel. Está a chover, velho, olha aí. Pois está, está a chover mesmo, bora lá. Olha, já temos aqui o materialzinho todo velho. Diz que estava mesmo no tal, não é? Estava aqui. É, olha lá, está tudo já numerado. Estas pastilhas, pastilhas para casa ainda fazia 3, trato 2. Ainda estão, ainda... Mas quais são, gente, o carro travava bem, olha a pastilha que isto é. Está pintado. Acess car. O carro travava bem. Não dá para perceber. Apoio, temos aqui o novo, temos aqui o velho cheio de cão e teias de aranha e muito braços. É clássico. É, é clássico. Filtro, era um quê? Era um mel? Ai, 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 não vou usar isto, Daniel. Já me fizeste o sejado. Já fazei. Não vou usar isto. Não saiu, foi tudo. Olha isso. Olha para isto, só fazes a mel. E agora vamos montar os disquezinhos e depois pôr o óleo de novo essas cenas. Estás pronto, preparado? Estou. Não queria muito, mas olha. Olha, já pôr as luvas mesmo. Vamos lá. Vamos lá? Vamos lá, Dani? Fazer as montagens. Fazer as montagens. Fazer as montagens. E aí E aí E aí E aí Levanta lá aí Oh diabo Olha é um gajo já falar mal Olha ele aqui Afinal... Olha olhão... Não vês? Depois isto está da origem... É... Olha esta não sabia... Não lembrava de estar dizendo... Não sabia... Não sabia... A dizer no início do vídeo que havia esquecido que tinha filtros KPN... Olha este foi ficar com ele para o meu XSI... Mas não... não faz nada... para o XSI não... Para o XTI... ok... Não... então assim não vai... Olha Ju... então ia mandar vir um filtro se ele soubesse nenhum KPN... Pessoa Deus... Isto é uma raridade neste momento... Daniel filma ali... Olha... Puxava... Por acaso é uma puxadinha... Mas eu pensava... A gente vai a puxar e já cortei e ainda soube mais um canhão... Não é velho... Estes gajos são sangueis do caraças... Os cams não estão... Não... o carro ainda mais que os deles... Isto é verdade... isto não é mentira nenhuma... Isto não é mentira nenhuma... O Gil e este... Não... o Gil no azul e este no vermelho levaram para o ladozinho de amarelo... Sei que eles estão nervosos... Sei que eles estão nervosos... Mas não... Mas não lembrava que tinha KPN... Estou-te a dizer... Não... Isto é... Quando puxámos... Estes estavam de origem... E estava... Portanto eu mandei vir um filtro... A pensar que tinha um original velho... A pensar que ele vinha com o carro... Ou foi o pintor... Não... Foi o pintor... Foi o pintor... A puxada... não... A puxada fui eu que fiz... Mas eu pensava que tinha um filtro original... Ao final tem um KPN... Não é tu mesmo... Deixa estar... Deixa estar o KPN que está aí... Não... É ele mesmo... Oiii... Oiii... O que é agora? Isto agora fica aí para o estoque... O que é... Mas de macaco... Já me queria ir para o... Olha... Esse mais te parece um mentiroso que um coxo... Não... Não... A sério... Não sei... É os dois... Coxo e mentiroso... Já viste... Não... A sério... A sério que não lembrava desta... Aliás... Eu não sei de onde é que este KPN apareceu... Olha... Não sei... Não sei... Porque esta caixa... Não sei de onde é que este apareceu... Você tinha visto com a caixa... Eu arranjei a caixa... Mentira... Eu troquei a caixa... Por uma pá... Já com filtro... E o rapaz foi porreiro... Também deixou um filtro... Claro... Assim é que é... Olha... Obrigado... Obrigado sim senhora... Estás a ver... Então eu tenho um KPN de caixa... E toda gente a dizer que havia escassez... Olha... Vem da bom preço... Num cruzado que eu nem sabia que tinha... Então deixa estar... Não se muda nada... Acompanha... Separaste tudo... Isto é quase como encontrar os G40 a bom preço... Eu disse... Eu paro dos encontrados... Epa... Olha aí... Olha aí... Olha aí os segredos... Então Bruno... Então Bruno... Deixa estar assim... Não mexe mais... E agora vais já para baixo da gama... Boaaaai... 180... Boaaaai... 180 em quarta cara... Ora bem... E está feito... O Dani... Já... Já... Já puseste o KPN de novo? Já... Não vale a pena a pena... Não tenho nenhum PSA... Se querias tu... Era o teu... E... Não gostas? Então pronto... Malta... Está feito... Mais um serviço aqui do... BHR Garage... Está... Vamos a trabalhar só ver se pega... Ui... Ui... Agora... Ui... Está a trabalhar e tudo... Com o KPN que eu nem sabia que vinha... Estás a ver como é que é? Eu não... 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 Dez muitos bafos... E pronto... Está feito... Mais um serviço da BHR Garage como eu estava a dizer... Material todo de Autoparte Logística... Sempre aqui no Represente... Daniel... Dás-lhe um toquezinho... Então... Era só para poderes falar à vontade. Estão desligaste a ficha se bem abaixo, carasso. Era para poder falar. Não está fácil. Não está fácil. Fiquem bem, um grande abraço. Vou deixar na descrição a referência do material usado. A referência da oficina sem ser o Daniel. O Daniel é a esta base. A oficina subiu. Notas, o teu carro estava a trabalhar. Desligaste-lhe uma ficha para ele vir abaixo. Sujeito a partir a ficha. Sujeito a partir a ficha. Mas não há. Não precisa dar a volta. Que malandro. Então vai. Um grande abraço. E está feito.